Bebida Gelada Bebida Gelada Bebida Gelada Hoje o clima está propício só pra desse lado Vou tomar bebida quente pra ver se derrete o gelo do meu coração Enquanto eu não ver o fim desse litro, não me arredo aqui desse balcão Isso aqui não é dose de conhaque, isso aqui é dose de saudade Parece a minha foto estampada no litro, o logotipo mais sofrido da cidade Isso aqui não é dose de conhaque, isso aqui é dose de saudade Parece a minha foto estampada no litro, o logotipo mais sofrido da cidade Isso aqui não é dose de conhaque, isso aqui é dose de saudade Parece a minha foto estampada no litro, o logotipo mais sofrido da cidade Mais sofrido da cidade Mais sofrido da cidade Mais sofrido da cidade